Já imaginou nosso planeta neutralizando 100% das emissões de gases de efeito estufa até 2050? O Acordo de Paris, assinado por 195 países, estabeleceu um novo marco na redução das emissões em todo o planeta. Cada nação determinou suas metas para frear o aquecimento global. O Brasil estabeleceu metas até 2030, mas precisamos ser mais ambiciosos. É necessário estabelecer compromissos rumo à neutralização das emissões até metade do século, como prevê o Acordo de Paris. O SEBEDES, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, há 20 anos, ressalta a importância estratégica da agenda de mudança do clima. E por isso, olhando para 2050, desenvolvemos estratégias de baixo carbono para o longo prazo. Caminhos e alternativas são apresentados de forma objetiva, para que a iniciativa privada participe efetivamente da construção dessa agenda. Trabalhamos para conectar os principais setores e construir uma visão integrada sobre os melhores processos, tecnologias inovadoras, metas de mitigação e políticas públicas. Além disso, apontamos diretrizes para o mapeamento completo das tendências da economia de baixo carbono no Brasil e no mundo. A mudança do clima está delineando uma nova geopolítica e valorizar os ativos ambientais brasileiros é estratégico para o país. Para transformar nossos desafios em oportunidades, precisamos ter visão de longo prazo e agir agora. Faça parte dessa transformação.